Entenda agora como funciona essa negociação para a aprovação do documento final que vai ser apresentado na próxima semana, quando acontece aqui, na Rio Mais 20, a reunião de cúpula. O Brasil, como sede da Rio Mais 20, conduz as negociações sobre o documento da conferência até terça-feira da semana que vem, dia 19. É a véspera da chegada dos chefes de Estado e de governo ao Rio de Janeiro para a reunião de alto nível. A ideia é que até lá a proposta já esteja fechada. Entre os dias 20 e 22, o Brasil preside oficialmente a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20. A presidenta Dilma Rousseff e o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, têm este papel. Pontos do documento que estão bem adiantados são o fortalecimento do PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e a criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a partir de 2015. Isso já é um ponto solidificado no documento. É claro, faltam alguns poucos parágrafos do texto a serem refinados e, exatamente por causa disso, hoje nós vamos nos debruçar sobre isso num dos grupos específicos. Mas isso é um marco importantíssimo que só uma conferência do porte desta tem condições de lançar com autoridade. O que vai ser feito no Rio é a adoção pelos chefes de Estado da ideia, eles lançarão os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em segundo lugar, eles lançarão um processo de negociação dessas metas. Porque essas metas não são necessariamente metas políticas, elas são, em muitos casos, metas técnicas. E essas metas técnicas têm que ser negociadas por cientistas, por técnicos, por pessoas que entendem daquele tema. Digamos, uma meta sobre oceanos tem que ser vista por quem entende de oceanos, não é por um delegado aqui na conferência. E é exatamente por causa disso que é lançado um processo negociador que deverá ir até o ano de 2015 para determinar numericamente quais serão essas metas.